Eu continuo na dureza, na dieta, um dia depois do desafio, tô aqui firme, caminhei de manhã com a minha esposa e agora tô, vou trabalhar um, só que é sempre, tô na academia e peguei uns pesos, não tem perdidade aqui do prédio, não pode pegar nem os pesos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. malhando na dispensa eu vou dar um um acirrado das roupas eu vou morrer morreu do que? você está conversando equilíbrio do corpo já deu vou fazer um desenvolvimento desenvolvimento por trás você dá conta? faz com um só desce sem dobrar é, está assim aí isso vai queimou não, mas é isso vai morreu pior que eu já fiz isso né? viu mano? vamos lá vai 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 vem para mim vem para mim você vai fazer um murro outro murro agacha vai um murro o outro abaixa espera eu passar um dois deixa eu passar um dois agacha um dois abaixa um dois tá com medo tá com medo? não dá burro isso vamos vai um dois vamos vai vamos força vamos depois põe a é só a band vai vamos um dois a coordenação bora vai um dois vai vamos um dois ai ai um dois tá no meio da minha mão né? tá dando o osso vai abaixa vamos agacha mais vamos rápido bora um dois abaixa um dois abaixa um dois opa errei abaixa fica aqui lá precisa socar sua mão claro que não você tira o muro é tira esse pé com a perna senão eu vou cair voando e o agacha não tá agachando? pesou a perna hum agacha você consegue? é que eu vou mais a perna mãe tá dando super longe não vou subir mais um ai ai vai dois ai ai vai três um isso vamos um ai ai vou com a mão vai é no peito vamos vai um vai eu vou com a mão porque tá doendo três isso vai um vamos dois vamos três você quer ver a saída eu tô na parede vai tira o que? foi com a mão foi com a mão vai pode me dar dez chutes seguidas vamos vamos vai um vamos bora 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 um ai ai eu achei que ia do outro lado dois três vamos quatro ai ai assim vai 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 ai não eu achei que saber o que é do lado né ai eu não vou saber vai vamos vamos vai toco vai viu acabou chegou a andar a janta é nove reais né a janta 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 Morri. Drinco! Limite. Não, olha pra cá. Olha pra cá. Por quê? Não. Você não filmou? Filmei. Morreu? O ombro morreu. Vamos, apresse, vai. O ombro morreu. Eu sei que eu sei. O que vai? Não consegue não. O dia que eu tiver o pilhão brincado, você vai ver. Eu não sei por que você desliga, eu já te falei. Não, tá desligado? Não. 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 Agora desligue só minha fala. Isso. Que bom senhores. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vai. Vamos lá no abdômen. Meu Deus. o que que eu fui inventar deixa eu ver se eu fiz um vídeo assim no Instagram do que eu caso do tênis da marca do tênis acredita que eu vou fazer de novo vamos fazer o teste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é pelo que trava primeiro O que foi o abdômen? O abdômen eu levei mais umas três Trava o que? Amoplata aqui Ui, deu bruxa Um, ai, ai, vai Dois, ai, ai, vai Três, isso, vamos Um, ai, ai Vou com a mão, vai É no peito, vamos Um, vai, eu vou com a mão Aqui tá doendo Três, isso, vai Um, vamos Dois, vamos Você quer me acertar, né? Tira o que? Foi com a mão Foi com a mão Vai, pode me dar dez chutes seguidas Vamos Vamos, vamos Vamos, vai Um, vamos Bora, bora Bora Ai, ai Eu achei que ia do outro lado Dois, três, quatro Ai, ai Isso é sacanagem Ai, ai, vai Um, um, vamos Ai, não, eu sei saber Vamos por aqui do lado, né? Aí eu não vou saber Vai, vamos Vamos Vai Soco, leve Ai, ai Já dá uma bolinha na quadra, Thiago Pra soltar com o curador Depois eu me respondo rapidinho Com o meu ouvido O preparador físico gritando no meu ouvido, Rafa Eu não dou conta Eu fico doidinho Boa, boa, boa Deu? 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 Deu, 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 deu oi, deu, 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 Obrigado.